Ministra da Juventude e Desporto, Palmira Barbosa, dedicou a vitória da seleção angolana ao João Lourenço. Samara Presidente, mais um presente para si. Estamos nos quartos finais. É isso aí, minha família. É por isso que o nosso país não está a avançar. Excesso de bajulação. Ah, não estresse, ela só dedicou. Não, não, não. Isso é bajulação que ela fez, ok? Essa vitória não é para o Jeló, para a esquerda do MPL. Não, não, não. Essa vitória é nossa. Porque esses senhores que compõem a seleção nacional são os únicos que estão a me dar alegria. Porque o nosso povo está a sofrer muito. O nosso povo está a ver mesmo o diabo assar sardinha com o cabo caro de fons. Até fons não dá, porque fons está bem caro também. Agora o quilo em Benguela está 1.500. 1 quilo de fuma, 1.500. Nem dá para comer só fons com água. Não dá. Porque o fons também está caro, ok? E esses camaradas que compõem a seleção nacional estão a nos dar alegria. Agora, a vitória dedicada ao Jeló. Dedicada ao Jeló de quê? O que é que Jeló fez para merecer essa dedicação aí? Temos que parar com esta política macabra de bajulação. Isso não está ajudando nesse país, infelizmente. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, vou só boa a registração. Se inscreva no canal pessoal. Se não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacta agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua mota, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vai receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, não é novidade para nenhum angolano que a nossa seleção está a fazer uma campanha brilhante. Quatro jogos, três vitórias e um empate. 100% de aproveitamento, minha família. É incrível, ok? A seleção não está a passar de fase assim, a calhar, não, não, não. Os niggas estão mesmo a jogar. É graças a essa equipa técnica, graças à força desses jogadores aqui, ok? A coragem que eles estão a carregar é uma coragem que nós só vimos no passado. Naquela seleção que foi no Mundial, aquela também que quase ganhou o Chani, não, não, ganhou o Chani, não. A seleção do Aquá. Aquelas seleções nos dão o mesmo boé de alegria. Mas depois eram só decepções atrás de decepções. Mas esses senhores, esses manos, estão a andar um cabocado de alegria no povo angolano. Temos que reconhecer isso, minha família, ok? Não é só criticar, criticar. Não, não. Quando está bom, está mesmo bom. Ok? Quando está a jogar, está a jogar. Ok? Tipo, o impacto do Fred na seleção nacional é brincadeira, minha família. Está vendo? É coisa de outro mundo. Quem acompanha o jogo viu como o Fred viu o Gelson no último golo. Aquilo é uma visão absurda, minha família. O Fred viu o Gelson, errou aí o passe. Gelson também viu o Mabululo, Mabululo colocou a bola. Quer dizer, aí você sente um bom repertório dentro da seleção. Você sente que não? A seleção não está marcando golos a calhar, tipo sorte, não. É mesmo repertório, tipo visão de jogo. Está vendo? Isso é treino, ok? É força que dá essas ideias boas na cabeça dos jogadores, minha família. Enfim, temos a nossa fome, as nossas pobrezas, água estão entrando nos cubicos, mas esses senhores estão a nos dar um bocado de alegria. Lembrando que a FAF reclamou que o governo angolano não deu apoio. Eles foram para o Dubai fazer os jogos treinos, quer dizer, os amistosos com empréstimos. Foram também para o Ghané com dinheiros de empréstimos. O governo virou as costas. Hum, ministra Vera Davis, olhem, barraram os outros, mesmo sem o apoio do governo. Eles mostraram que estão a jogar, ok? Esta seleção que está a jogar, não está a jogar por dinheiro, não. Está a jogar pela pátria. Pela pátria. Está a jogar por nós, ok? Por todos nós. Eles estão conscientes que esse povo angolano está a viver momentos tenebrosos, muita pobreza, muita fome, eleições roubadas, tudo mais. Então vamos jogar para tentar dar um cabo caro. E eles estão a conseguir. Na minha humilde opinião, mesmo que eles não passarem na próxima fase com a Nigéria, meu irmão, ou minha família, essa seleção já ficou na história. Ah, não, estresse, só já ficou embora na história. Porque foram dias, dias de alegrias. Cada dia os angolanos ficavam na internet a esperar. Qual é o som que a seleção vai entrar com ele hoje? Hoje é qual então? Hoje é quem? Entraram com a Nigéria, Bruno Leão. Quer dizer, já virou moda. Seleção vai jogar uma música nova, será tocada. E vamos ver a coluna do gibelé. Então, esses momentos, para um povo que está a passar situações tenebrosas, fome, pobreza, fez muita diferença a família, ok? Essa é a minha opinião. Eu acho que cada um também pode comentar aqui, né? Se a seleção não passar de fase, vamos ficar desiludidos. Eu não vou ficar, porque eu não esperava que eles chegassem até onde chegaram. Então, para mim, aqui já chegaram, tomora bem já, tomora feliz. Mas se eles também passarem também, a minha felicidade vai triplicar. Mas se não dá certo, não deu certo. Mas também, sendo sincero, essa Nigéria aqui também não dá medo também. Depois, o goleiro deles também ficou para trás. Eles têm bom ataque e bom meio campo, mas não têm uma boa defesa. Então, se a seleção souber explorar muito bem as debilidades na Nigéria, vamos passar. A seleção da Nigéria joga muito com a velocidade do Ozyman. Se a seleção conseguir anular as desmarcações do Ozyman e conseguir controlar o jogo, pelo menos só os passes da Nigéria, e conseguir isolar e conseguir criar contra-ataques fortes, colocando sempre o Gibele, o Gelson num para um, a seleção tem chance. Tem chance, sim. Porque eles não têm uma boa defesa. Ok, família? Então, é um ponto que temos que estudar muito. Quer dizer, o treinador tem que estudar muito bem e conseguir levar boas jogadas nesse dia. Vamos passar. Mas, se não conseguirmos passar também, não estragou embora nada. Enfim. E nesse último jogo contra a Namíbia, a seleção angolana jogou muito bem, minha família. Foi surra. Ok? E, ah, o jogo parecia já perdido com a expulsão do Neblu. Mas, olhando para o jogo agora, você vê que, se o Neblu não fizesse aquilo, o jogo teria outro final. Ok? A Angola sofreria um golo e talvez isso podia desmoralizar a seleção. Então, o Neblu cometeu uma falta para evitar o golo. E o Neblu foi expulso e isso motivou completamente os jogadores angolanos. Eles ficaram bem motivados. Estamos a jogar menos um. Então, temos que usar o cérebro. E a verdade seja dita. Eles usaram muito bem o cérebro. Conseguiram controlar o jogo. E o Gelson fez a diferença. Com um passe espetacular do Gibley. E a Angola fez a diferença. O Gibley encontrou absurdamente o Fred. O Fred assistiu no Gelson. Primeiro golo. O segundo golo, mais uma vez, o Fred assistiu o Gelson. O terceiro golo, o Fred assistiu o Gelson. E o Gelson assistiu o Mabululo. Tudo passou nos pés do Fred e minha família. Então, minha família, o Gelson é o verdadeiro capitão que a seleção nacional precisava. Um jovem com visão de jogo. Ele consegue encontrar muito bem os seus colegas. Que a verdade seja dita. No primeiro jogo, o Gelson não esteve tão bem. Mas nos últimos minutos, acordou. E de lá pra cá, o homem só brilhou. O homem só brilhou. Então, ele merece mesmo ser o nosso capitão. E esta vitória da seleção nacional deixou alguns bajuladores e bajuladoras loucas. É isso aí. A ministra da Juventude do Esporto, a senhora Palmira Barbosa, esta senhora que vocês estão a ver na tela, ficou emocionada e dedicou a vitória ao Gelo. Contem conosco. Nós estamos sempre com vocês. Façam sempre o esforço. E, chamada Presidente, mais um presente para si. Estamos nos quartos finais. Então, precisamos de trabalhar mais com as jovens. Muito obrigada. É isso aí, minha família. Epa! Com todo o respeito a esta senhora Palmira, que também era jogadora, né? Acho que de handball, se não me engano. O velho é bom. Acho que é handball mesmo, handball mesmo, handball mesmo, handball. Mas não é assim. Não, não, não. Não é assim, não é assim. Bajulador também não é assim. Minha conta, você viu o Gelo a fazer o quê pela seleção? Se nem com um bull deram nos camaradas, dedicar a vitória ao Gelo, não. Essa vitória é nossa. Essa vitória aqui não é partidária, não. Essa vitória é dos angolanos, ok? Porque esses jogadores não estão a representar o Gelo, não. Estão a representar a nação angolana, a seleção nacional, a bandeira angolana. Não o Gelo, que representa agora o MP lá, ok? Ah, não, estresse, o Gelo é o presidente da república. Ele é. Isso é verdade. Mas o que ele fez para a seleção nacional? Se ele não fez nada por nós, estamos a morrer de fome, pobreza extrema, e estamos a ter um pouquinho de alegria por causa da seleção, agora também vamos dedicar a vitória no Gelo. Para que essa tamanha bajulação, então? Estão a estragar o que está bom, ok? Estão a estragar o que está bom. Estamos a esquecer por alguns minutos a pobreza, agora não nos lembrar, não. Vitória, desvitória, dedicamos ao Gelo. Eu não penso que as tropas, então. Gelo nos deu alguma coisa de importante. Gelo fez o quê? Não fez nada. Essa vitória é desse povo sofredor. Essa vitória é daquele povo que acorda sete horas e vai zongar. Essa vitória é daquele angolano que acorda de manhã e vai trabalhar. Essa vitória é daquele angolano que acorda de manhã e não tem o que comer, porque o governo não criou programas relevantes para mitigar a fome no país. Essa vitória é do povo angolano. Não vamos partidarizar a vitória. Parem com isso. Como é que é? Senhor, adulta, responsável, fica com essas mentes assim poluídas. Ah, por quê? Vitória do Gelo. Essa vitória é nossa, ok? Nossa. Tua, minha, nossa. Não é de alguém. Não. Porque esses jogadores não estão a jogar por dinheiro, não. Estão a jogar pela pátria. A pátria nos chama. A pátria ordena. E eles estão a fazer o seu papel. Eles ficaram na história. Para sempre. Ok? Está vendo onde andamos a colocar o Isaguá, a seleção de fã mundial? Eles também já estão lá. Já estão lá. Já. Estão lá. Minha família. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários do que você tem a dizer sobre esta bajulação da senhora ministra. Desnecessário na minha humilde opinião. Ok? Eu acho que a seleção está aí bem e misturar gelou nesse momento aqui. Não. Não está bom, não. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Respeito a opinião de cada um. Ok? Comenta aqui. Mas eu concordo. Ok? Não. 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 Para quê? Gelou fez o quê? Essa é a minha pergunta. Gelou fez o quê? Fez o quê? Acabou com a fome? Não acabou. Só piorou. Gelou fez o quê? Liberado de expressão? Não temos. Gelou fez o quê? Para melhorar o futebol no país? Fez o quê? Prêmios para os jogadores? Não deu. Que deu embora. Banco Bay. Ah, não. O Banco Bay é do governo também. E o governo também tem ações. Isso é verdade. E depois? Na Guiné Equatorial. O presidente da Guiné Equatorial deu o combo aos jogadores? Sim. Mas ele não deu alguma coisa? Não deu. E mesmo que dá, ninguém vai lhe agradecer. Porque não é dinheiro dele. É dinheiro do povo. Ok? É nós que estamos a pagar para os nossos jogadores. Então, gelou. Fica no tocobico. Vê o jogo também. Estranho também. E se preocupa em solucionar os problemas do país. Está vendo? Energia. Melhorar. Está vendo? Água. Melhorar. Está vendo? Fome. Mitigar. Porque. Ah, não. Vitória é tua. Não. Vitória não é tua, não. Família. Eu quero dar sua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Como é que partilha? Para mais sustentos ter acesso a esta informação. Que você gostou da rola? Que abençoe. Se mexer agora. Capítulo 1. Tchau. 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 Tchau.